Nosso partido foi trabalhar com materiais rústicos, como a madeira, telha cerâmica, piso em madeira também. Usamos para dar um contraste sofisticado as pastilhas metalizadas, que trouxe uma cor, um azul profundo, em contraste com os tons terrosos, que foi a nossa paleta de cores inicial. E aí a gente entrou também com um lounge externo, que a gente queria fazer uma espera desse espaço para não ficar limitado a esse ambiente fechado. Então criamos um lounge e que ali a gente jogou mais cores, que a gente foi se inspirando mesmo nesse espírito do Bora Pernambucar. Para a gente está sendo extremamente importante participar da Casa Caras Verão Pernambuco, porque mostra um pouco da nossa cultura, mostra o nosso trabalho como arquitetos. É uma participação, é um evento diferente, onde as pessoas vão realmente utilizar o espaço. Então é um desafio diferente por conta disso.